Subindo o morro. Rock. Rock and roll. Ah, aqueles lados tem mais neve. Oxygen! Oxygen! Olha lá! Cheio de snow! Cheio de snow! Estamos quase lá! Quase lá! Estamos quase ali naquela árvore que caiu. Olha só como é que veio parar essa árvore aqui. Ah, na verdade ela só tombou e veio para cá. Olha só aquela cadeia de Montenso e Neto. É para ver a estrada toda. Não vi que a Alemã estava ali. É para ver que... Espanic Park Aria Horizons. Lion Rock. Verpa Mido. Vem. 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 na trilha para hoje já não chega na trilha comprida pra caramba lá em cima o Luís está malito, está gripadinho, vamos ter que fazer, está precisando de carinho vou voltar no recado, Isa não deixa o Luís viajar sozinho, é a gripe e falta de Isa de noite eu vejo que ele fala assim de noite Isa, meu amor, por favor, Isa Onde você está? Onde você está, meu amor, é isso aí